Se você pudesse extirpar todo o mal do mundo, será que ele seria um lugar melhor? Se liga nesse mangá que eu vou falar agora. Fala galera, eu vou difusar aqui com mais um vídeo pra vocês. Voltando com a sua manga quinta. Agora sim, meus amigos, vai ter um mangá aí com sangue, com morte. Porque quando eu trago isso aí, dá um monte de viu, todo mundo curte, né? Vocês são meio doentes, tem que ser estudados. Trouxe umas indicações bem legais, como Interstellar 5555. Não sei nem se você viu esse vídeo. Um vídeo interessantíssimo, feito pelo Daft Punk, pouquíssimas views. Mas uma história bem legal, uma anime que vale a pena você conhecer. Mas já vi que vocês só querem saber de serem, coisa violenta, gente que morre, cabeças que explode. Então trouxe hoje uma indicação do nosso amigo Jonathan Almeida. Aproveita aí que se for novo no canal, se inscreve. Se inscreve no Manganático, já adianta aquele like, vai ajudar bastante o canal. Esse mangá, galera, é o seguinte. Podemos considerar ele a versão V de Vingança dos mangás. Conhece V de Vingança de Alan Moore. Teve um filme fodástico aí, uma adaptação bem legal. E uma HQ muito premiada. Então, sim, talvez esse mangá aqui seja o nosso V de Vingança dos mangás. Vamos lá. E se eu dissesse um cenário pra vocês? Em que os políticos, empresários, mimam-se em planos e leis que favorecem a si mesmos. Claro, em meio a uma equitação pública, enquanto a corrupção excessiva e a especulação, leva o país a uma queda econômica enorme, aumentando assim o déficit público, a uma enorme dívida desencadeando uma recessão econômica sem precedentes. Você provavelmente pensou que eu estou falando do Brasil e acabei de ler uma notícia de algum jornal. Bom, esse parágrafo não foi tirado de um jornal e nem tirei da minha cabeça e nem estou falando do nosso país. E apesar de sim ser praticamente igual ao Brasil que estamos falando, Essa sinopse é de um mangá escrito exatamente dessa forma que eu falei. Essa é a premissa do mangá Akumetsu, de Yoshiaki Tabata e com arte de Yuki Yugo. Com 18 volumes, enquanto a corrupção excessiva e a especulação levam o país a uma queda econômica enorme, desencadeando sim uma recessão econômica no Japão, futurística, no futuro claro, próximo, uma empresa de uma garota vai à falência, essa garota se chama China. E com seus pais falidos, China resolve vender-se a prostituição, participando de festas de alta classe, do alto escalão, através de uma agência de acompanhantes, a fim de poder ajudar e pagar a dívida da sua família. Você vê que já começa meio pesada a história. E durante uma primeira e única festa que a garota vai, que ela frequenta, onde os convidados eram praticamente VIPs, funcionários de alto nível do Ministério das Finanças, e que estavam prestes a se tornar uma orgia com outra jovem, com outras garotas, na mesma situação de China, subitamente é interrompido por um jovem vestindo uma máscara Oni, que depois de fazer um belo de um discurso sobre como selvagem e corrompida é a classe alta do Japão, ou Brasil, entre aspas, começa a matar brutalmente os hóspedes mais proeminentes desse alto escalão, utilizando nada mais ou menos que o machado de incêndio. E China acaba por reconhecer esse homem mascarado, mas ele diz que foi tudo um mal entendido, pega um corpo bem maltratado por conta desse machado de uma vítima e caminha com calma para o lobby desse hotel onde estava ocorrendo a festa, onde ele acaba sendo morto a tiros pela polícia, mas antes de morrer, sua cabeça explode por um dispositivo implantado em sua própria máscara. Então galera, essa é a premissa dessa história muito louca, muito legal e incrível, e vai fazer uma pergunta para vocês. Depois que todas as pessoas más do mundo estiverem mortas, então esse será, enfim, um mundo pacífico? Assim, a história nos introduz uma campanha longa excepcionalmente violenta de assassinato realizado por tais indivíduos mascarados, visando aqueles que são considerados como os responsáveis pela crise econômica, pelo desemprego, pela fome enorme, como tal rotulados como pessoas más por esses homens mascarados. A história literalmente é um tapa na cara da sociedade moderna, com duríssimas críticas em alguns temas bem adultos, principalmente ao governo, órgãos públicos, leis e administrações de empresa onde boa parte disso, muitos, muitos, se ferram por conta dessas leis, desses favorecimentos, desse enriquecimento desenfreado de uns e outros. Uma bela crítica social. Aliás, o personagem principal constantemente se embalda em capítulos inteiros de monólogos sobre a situação política e econômica do país. Monólogos que poderiam sim, se mal trabalhados, serem extremamente tediosos em afastar alguns leitores, afinal estamos falando de economia, mas o autor trabalha nisso muito bem, faz um belo trabalho, e dialoga bem com esses longos textos, com várias cenas de humor e impressões visuais interessantíssimas. Um efeito incrível de ler esse mangá. E claro, apesar da obra se passar no Japão, podemos facilmente fazer analogias com o que passamos aqui no nosso país, principalmente agora em épocas de eleição. O mangá por vezes entra em um ritmo de leitura um pouquinho lento, mas é um seinen e um seinen nos entrega a isso, um desenvolvimento muito maior, muito mais lento, bem interessante. A arte é muito boa, com detalhamento e uma limpeza de cena incrível, fácil entendimento. As cenas sem diálogo são fluídas e por vezes fazem você voltar uma ou duas páginas para verificar a brutalidade delas. Outro detalhe interessante dessa obra é que o personagem principal é assumidamente o Otaku, então vai ter diversas referências durante as suas execuções, principalmente faz referências a vários mangás. É uma cena bem interessante, como por exemplo o uso do famoso mangá de Osamu Tezuka, Black Jack, que é utilizado para criticar o sistema de saúde do Japão, como os magnatas se aproveitam dele. É um prato cheio para os dinossauros que conhecem essas outras obras, vão achar diversos easter eggs ali escondidos. Então Akumetsu é um mangá que possui de tudo um pouco, e isso torna extremamente agradável para qualquer pessoa, mas o que mais me causou impacto, sem dúvida nenhuma, foram as inúmeras referências e acontecimentos a pessoas da vida real. Enquanto pesquisava um pouquinho sobre esse mangá, eu li em algum lugar que Akumetsu é tudo o que Death Note poderia ter sido, mas não foi. Provavelmente, claro, não é a melhor comparação, mas dá para você ter uma ideia do que pode esperar nessa obra de Akumetsu. Com a nossa situação política mais atual, impossível esse mangá não ser uma recomendação ótima para você. Em um período onde presos tentam se eleger líderes de uma nação, eleitos criam leis de favorecimento próprio, discursos decorados e repetidos desde sempre, por figurinhas carimbadas, são o que nos rodeiam. Fica aí a pergunta para você também, amigo, em quem você ia votar? Já estudou as propostas? Não fique em cima do muro, votar branco ou votar nulo, não ajuda em nada o seu país e nem tira o seu da reta. Portanto, reveja bem para quem vai seu voto, para quem vai sua escolha. Eu tenho certeza que depois de ler esse mangá aqui, você vai ficar empolgado para acabar com alguns políticos, principalmente os corruptos. Então é isso, indicação forte aí da Manga Quinta, vale a pena, esse mangá é muito legal, muito interessante. Eu duvido você largar ele no meio, você vai começar a ler e vai terminar. Eu li praticamente 160, 160, 180 capítulos, não sei, em dois dias para conseguir fazer esse vídeo, porque realmente eu peguei para ler ele tudo numa tacada só, uma história incrível, com um final. Meus amigos, o final é demais, o final é muito bom, difícil hein, mas tem sim um mangá com um final bom, principalmente um seinen de qualidade para vocês, que está indicado aí na sua Manga Quinta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa indicação, com sangue, morte, cabeça explodindo, violência, você tem problema, você tem problema, sim. Se curtiu, manda aquele like, compartilha com os amigos, chama eles aqui para o canal. Valeu por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!